Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, estou novamente aqui no Clash of Clans, no Legend of Death, o clã muito top aí, batalhas muito bacanas e cara, só ataque top irmão, só ataque top. E a Mariana me chamou lá e falou, cara, dá uma olhada aqui nos ataques que está muito firmeza. E aí eu fui ver, ela me falou, cara, dá uma olhada nesse ataque de mineiros, cara, muito bacana, mineiros, cura e fúria, rapaziada, uma combinação mortal aí. E aí você vai ver ali, ó, que dá uma bela de uma destruída ali com um Queen Walk por fora, né, aquela vila, aquele canto da vila ali de cima vai caindo pouco a pouco, ela vai conseguindo fazer uma bela de uma limpada na vila, o objetivo é tentar chegar ali, ó, mais próximo de destruir aquela Torre Inferno, limpar aqui por baixo também. Mas a Torre Inferno está lá pra cima, ela voltou, a Rainha Arqueira voltou pra cá e aí com isso não conseguimos ali ver ela destruindo a Torre Inferno lá na parte de cima, né. Vai tentar destruir ali, ó, o ideal era destruir, destruiu aquela besta e aí vai conseguir limpar um pouco mais aqui do meio. O que seria muito top era aquela, a defesa artilharia águia cair lá no meio, mas vamos ver aí se vai conseguir, se a Rainha Arqueira vai conseguir. Saíram todas as tropas na Rainha Arqueira, agora complicou e agora é hora de entrar com os mineiros, rapaziada. Você vai vendo ali, ó, que o PG vai entrando ali com os mineiros pra fazer a limpa por fora. Cara, os mineiros são muito OP, cara. A gente sabe aí que teve atualização que mudou um pouquinho, mas parece que a Supercell, no momento que colocou pra que eles andassem um pouco mais devagar por baixo da terra, fez com que, na verdade, ele ficasse mais forte ou ficasse com mais vida. Porque passando por baixo da terra, demorando um pouco mais pra se locomover e a cura agindo mais, é claro que ele vai ficar com mais vida, vai ter mais vida também. Então, é, pode ter ajudado um pouco nesse ponto também. Você vai vendo ali que os mineiros vão destruindo tudo, vão limpando tudo ali, ó. O Centro da Vila tá lá fora, ele colocou ali o Rei lá pra dar conta do Centro da Vila, já caiu facilmente, sem, é, dar muito trabalho. E aí, ó, duas estrelas garantidas pra você dar uma olhada ali que top que foi esse ataque bacana ali do PG. Rapaziada, você tá vendo ali, ó, a Rainha, agora que a Rainha vai pegar a Torre Inferno, que eu falei lá no começo que o ideal seria ela pegar, né. Ela acabou entrando, fazendo o meio da vila ali, e aí no final ali acabar destruindo a Torre Inferno e em seguida morrendo. Mas, temos muito mineiro na tela, irmão, muito mineiro na tela, fazendo a limpa, muito bacana, esse ataque doidão aí do PG, muito bacana, rapaziada. Totalmente OP, você vai vendo aqui que vai destruindo tudo, rapaziada, vai dando uma limpa demais nessa vila desse maluco aí do clã do Equador, o Doc. É isso aí, finalzinho do ataque aí você vai vendo, vai limpando tudo, olha que bacana, rapaziada, 98% da vila já destruída. E aí vai caminhando pro final, né, rapaziada. Então eu vim trazer pra vocês aqui mais um ataque com mineiros, um ataque muito bacana com mineiros, rapaziada. Então é isso daí, ó lá, 99% dos mineiros vindo aqui embaixo, correndo com tudo pra pegar a cabaninha ali, ó, até maldade, né. E aí, metendo o 100%, rapaziada, então é isso daí. E aí agora a gente vai ver o segundo ataque de mineiros, eu separei aí um combo, né. Primeiro ataque do PG e agora a gente vai ver o segundo ataque que é do Texas Machine, é isso aí, a máquina de Texas. É isso aí, rapaziada, mineirão. E aí ele combou ali mineiros com valquírias também, colocou valquírias. E é isso daí, você vai ver que ele vai fazer ali da mesma forma, levando ali, ó, rainha mais o guardião, vai tentando destruir tudo por fora ali pra tentar pegar aquele centro da vila. E aí, conseguindo na sequência entrar com os mineiros de uma forma mais tranquila. Você vai vendo ali que vai limpando ali, ó. Eu confesso que eu falei, pô, será que tá certo? Será que vai rolar essa estratégia, cara? Porque ele vai limpando ali, ó, só aquele pedaço. E eu falei, meu, essa rainha vai cair, cara. Mas aí a combinação de curadora com o grande guardião acabou segurando muito ela. E aí ela vai tomando dano e ela não cai. É óbvio que não chegou ali a Torre Inferno ali em cima e nem a artilharia águia veio bater. Então, por enquanto, tava dando pra segurar tranquilamente ali. Ele abre um pouco mais pro lado ali, ele abriu com os quebra-muros pra poder abrir caminho ali pras outras tropas também que vão entrar. As valquírias, por exemplo. E aí você vai vendo que a rainha vai dando um rolê ali, vai fazendo um rolezinho, limpando tudo também. E aí ele coloca ali por fora, ó, o rei. E abre novamente outro caminho pra rainha se locomover aqui por baixo, rapaziada. Muito bacana. Vai meter as valquírias naquela parte ali, ó. Na última parte aqui de baixo que faltou limpar. E aí limpou. E aí começa a jogar ali o pulo, né? Pra poder fazer a limpeza ali com a valquíria também. Dá aquela acelerada. Destruir aquela Torre Inferno ali de cima. E aí com a rainha que tá tentando dar uma destruída também ali no meio. Já vai ajudar e fortalecer no momento que for destruir aquela torre, aquela artilharia águia. Caindo a artilharia águia, os mineiros vão fazer o trabalho duro aí de limpar a vila por fora, rapaziada. Aquela parte de cima que não tinha caído. Torre Inferno tá ali, ó. Ainda funcionando, tá ativa ali ainda. E aí agora é Torre Inferno contra a rainha arqueira. O embate aí que ele vai precisar utilizar pra derrubar essa Torre Inferno. E poder com isso salvar ali tranquilamente os mineiros, pros mineiros fazendo o trabalho deles tranquilamente, rapaziada. É muito, um ataque muito OP mesmo. E é isso daí. Tá funcionando muito bem aqui no Legend of Death. E a gente vai novamente vendo ataques muito de qualidade com o Legend of Death. É isso daí, rapaziada. Agradecer a Mariana e toda a rapaziada de lá do LOD. E tamo junto, rapaziada. Precisando, é só chamar. E é isso daí, irmãos. Já mete aquele like aqui embaixo pra fortalecer. Se você é novo no canal, se inscreve agora mesmo pra não perder mais nada. Tamo junto. Um abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho